Cada povo tem uma inteligência, tem uma pulsação, tem uma forma de entender o mundo, tem uma perspicácia, tem um ingrediente para mexer com as coisas. E todas essas comunidades que se apresentam aqui, de toda essa região aqui, eles ensinam uma coisa bonita, você amar a sua própria fonte, você gostar de si, de autovalorização. E essa possibilidade incrível, especial, deles não serem apresentados assim como uma relíquia folclórica, não, como ser humano. A lua girou, girou, Traçou no céu um compasso, A lua girou, girou, A lua girou, girou, A lua girou, girou, A lua girou, 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 Obrigado.